Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um largo íris do ar, de poucos na praça caindo. Sentei preguiça no corpo, e fui numa esteira divina, beber uma água de coro no peito. Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã. Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã. Maracanã, temple dels déus del futbol brasileiro. Romário de Sousa Faria, un dels astres d'aquest esport, l'ha escollit com a escenari per a marcar el gol número mil de la seva carrera. Només Pelé havia arribat a aquesta xifra màgica. Ho va fer en aquest estadi, i Romário, aos 41 anos, vol seguir les seves passes. Gol, 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 gol de Pelé. Igual que o rei, el baixinho sumia en deixar la seva empremta en la història de Maracanã. Una marca como esta tiene que ser en el más grande del mundo, como fue Pelé, por ejemplo, ha hecho ahí. Y si yo tengo la oportunidad de marcar ahí, ahí me gustaría de marcar. Pelé, gol, gol, gol! Pelé, gol! O Brasil, mais de um 50% da população vive com a pobreza. A maioria o fa a as favelas. En esta de Jacaré, ao nord do Rio de Janeiro, e a pouco menos de 4 quilômetros de Maracaná, hi va néixer Romário l'any 1966. No é fácil entrar a Jacaré, sem permissão de as milícias, aos grupos armados que imposen a sua própria lei ao barri. De forma excepcional, o vamos obtenir quando explicamos que preparávamos um programa dedicat a qui ha esdevingut el gran ídol d'aquesta favela. Per culpa de l'asma, Romário només va viure a Jacaré fins als 3 anos. El futbol é, por la maioria de nens que campan pels seus carrers, l'única manera d'escapar d'un ambient hostil que els precipita directament a la delinqüência. Per això, a Jacaré, aquests nens somien a seguir les passes de Romário. Tots volen ser com el famós davanter que va créixer en aquest carrer i en aquesta casa humil, i ha esdevingut una estrella del futbol mundial. Jo nascí en la favela, jo salí d'una favela i jo sé el que és important per als nens. Jo aconsegui marcar el gol mil, perquè jo crec que indirectament jo estic donant a aquests nens una oportunitat també de un dia arribar, sempre, perquè jo salí d'aí, llegué a marcar mil gols, perquè jo no pôde. A Jacaré, els nens canvien les hores d'escola pels entrenaments de José Neves al camp de l'Associació de Cracs per al Futur. Recordem alguna d'aquestes cares perquè en un futur no gaire llunyà, alguna podria acabar convertida en una estrella mundial. i aquestes d'aquí que estan se revelant agora, aquestes d'aquí ja se encontra en un clube en el CFZ, en el lateral del CFZ, en la categoria 9-3. I ja està lá, fent una participació ja en el Campeonato Carioca. quan jo jugava a la calle, a la playa, a qualsevol llunyà, sempre deia que era Romario i intentava fer els mateixos dribles, els mateixos gols, doncs, copiava a Romario en tot, no? i després, ara mateix, com a jugador professional, no? sempre buscó mirar, no? com el hacía dentro del área com ho hacía hasta hoy, no? el posicionamiento, els dribles curtos i finalització, no? amb molta friesa, doncs, fins ara ara, sempre procura copiar alguna cosa dels els més grans. Jo crec que els nens que nascen en la favela com jo, si veien el futbol, per exemple, el deporte general, però parlant del futbol, com una... una qüestió que se pot sortir d'aquí per fer alguna cosa, per el món, per els pares, per si mateixos, jo crec que tenen que intentar. L'any 1969, la família de Romario va deixar la favela i es va traslladar al barri de Vila de Penya, on el pare, Edevair de Sousa, va regentar aquest bar. Encara avui, els actuals propietaris en presumeixen. Vila de Penya és sobretot coneguda per la seva basílica, que corona un turó i a la qual s'accedeix per una llarga escalinata de 346 esglaons i també és popular per l'atrotinat camp de Quitungo, on Romario va començar a jugar al futbol al costat del seu germà petit. Jogamos juntos no Vasco, depois eu fui para a Europa, junto com ele, ele foi na minha frente, depois eu fui, aí acabei me machucando, aí parei. Jogava ali meio campo, cabeça de área, só marcando, marcava para ele fazer o gol. Eu não continuei porque eu tive duas operações no joelho, tirei o menisco e o ligamento, aí não teve como mais, não gostava de treinar também. gostava muito da noite, beber, aí eu parei. E quem lhe gosta mais da noite, a tu ou a Romario? Romario, agora o Romario, antes era eu, por isso que eu parei. En o modesto equip del Corizonte, Romario vai começar a demostrar que havia nascut para marcar gols. Para mim, hoje, o Romario é o deus dos gols. Entendeu? Tem o nosso deus lá, que é o nosso pai, mas aqui na terra, igual o Romario não tem, e não vai nascer não. Romario parou, a nação vai ficar pobre disso, carente de gols. Acabou. É muita satisfação pela nossa família, para ele chegar aos mil gols, e por onde ele começou, né? Pelo sofrimento, pelo que nós passamos na infância, pela dificuldade de ter pegado ônibus, trabalhado de madrugada, trabalhamos no Ceasa, carregando um caminhão de melancia, e um dia um ia treinar, outro dia o outro ia, que eu não tinha passagem para as duas pessoas. Entendeu? Mas meu pai sofreu, minha mãe, hoje estamos aí, feliz, e grato por isso aí, pelo Romario vai chegar aos mil gols, vai dar muita alegria para a gente. Meu Deus, é bom! É bom! Atualmente, lluny de la favela Jacaré e da barriada de Vila de Penha, Romario, conegut popularmente como el Baixinho, disfruta de las millors vistas a l'Atlântic e da fina sorra da selecta platja de Barra Tijuca. Davant mateix d'on viu hi ha aquest camp de futbol on acostuma baixar per jugar algun partit. A les platges, els carioques demostren el seu domini incomparable de la pilota, amb un estil únic. Quan Romario va començar despuntant el basco de gama, ben poc podia imaginar que acabaria vivint en aquest luxós àtic duplex a primera línia de mar. L'any 1986 el jove Romario guanya la Tassa Guanabara amb el basco de gama, el seu primer títol important. A més es proclama màxim golejador del torneig amb 12 gols, un més que el seu mestre i company d'equip, el mític davanter Roberto Dinamita. Triomfar el Brasil i posteriorment els Jocs Olímpics de Seul li val per a travessar l'Atlàntic i fitxar pel PSB a Eindhoven. Música Yo fui a Holanda cuando tenía yo 22 años y no había salido del país todavía, solamente dos veces. Una vez con la selección brasileña para jugar un torneo en Paraguay y una otra vez con el basco de gama. Es una vida totalmente distinta, completamente diferente de la vida que vivía yo aquí y que vivo hoy. Pero fueron seis años más o menos ahí, de mucho trabajo, de mucha dedicación porque salimos en un momento en el que fue la oportunidad, financieramente. Una situación muy buena para mí, para mis padres. y pasé por muchas cosas, frío, la lengua que no comprendía nada, la gente totalmente distinta de acá, el fútbol mucho más físico. Pero al final creo que triomfé, esto es lo que vale. Superat el período d'adaptació, meravella els aficionats holandesos. Música 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 que a pessoa que pode chamar de culpada por isso foi o Cruyff, que me havia visto jogar no PSV algumas vezes e outras pessoas por ele também estavam mirando a mim nos anos que eu joguei no PSV e um dia senti com um aí de Barcelona e no final com o ex-presidente no SPAR, falamos e chegamos a um acordo para começar, boa tarde a todos para mim, a nível de clube foi o grande ano da minha carreira, da minha vida foi esse 93, 94 e por o Barça e aí 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 eu e aí e aí Porque faz coisas de uma mecânica difícil, que dá a sensação que não está nem ao alcance da imaginação do comum dos mortais. Velocidade que não parece humana, uma imaginação extraordinária, um homem livre. Havia um monte de elementos para colocar no grupo dos não humanos. E é mais bonito o de dibujos animados que o de Galácticos. As coisas que fazia naquela época eram de dibujos animados. Eu recordo aquela famosa, não sei como definir, uma mena de... Ou seja, vai pegar a piloto e vai fazer assim com o pé. Eu não l'havia visto nunca. Isso só com dibujos animados podia fazer. O que é que aquele tio vai fazer realidade com carne e huesa, com carne mortal. A verdade é que o futebol, quando entro no campo, é para jogar. Para me divertir. E para tentar fazer com que a gente que vai ao estalho ou que mira pela televisão saiba feliz. E eu acho que de uma maneira, de uma maneira ou de outra, eu acho que consegui isso. Ele se posava perfecta para rebar a piloto. Isso sim que o tinha como ninguém. Sabia que se houve alguma reba de esquina o rebia, mas já sabia por que fazer-ho. Eu conhecia o ofício da vinte e cento naqueles cinco, dez metros, como eu não conhecia ninguém. A mim, os gols que controlava e que tocava por cima do porteiro, sem olhar a porta, ou que não amenazava a golpear forte e simplesmente tocava por cima, eu acho que estes foram os gols. Então, para mim, me surpreende até hoje quando eu vejo os gols. E aí 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 Eu tinha o balão no pé, no momento, ele se despejou um pouco e eu o fiz. Eu acho que tive uma falta de atenção importante, e quando você enfrenta o melhor jogador do mundo naquele momento, ou o melhor jogador do mundo, eu acho que tive uma falta de concentração, que não era normal em mim, e ele deu um metro, e esse metro foi o que ele aproveitou perfeitamente para deixar-me sem nenhuma opção, nada mais é que não tive nenhuma opção, nem de fazer uma entrada, nem de agarrar, foi tão rápido ele na sua jogada, que a mim isso é o que mais me cabrava naquele momento, porque se eu estava melhor situado, talvez poderia ter feito algo, mas ele me deixou tão descolocado e que não pude fazer nada. O mais importante, não só o gol, mas o resultado desse partido, se trata de dois equipos como o Barcelona e o Real Madrid, para mim foi um dos mais grandes triunfos a nível do clube que eu tenho do jogo. São seis horas Onde é que anda essa gola de ouro que você prometeu, 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 prometeu? Você não me contou do lado, esse teu lado, esse teu lado, que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado, que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado, de onde vem Você não me contou do lado, esse teu lado é o teu tapado Você não me contou do lado, esse teu lado é de onde eu venho Teu riso, tua distância, minha agonia, meu sonho Tua língua na boca do povo, pra mim meu pesadelo Esperar pra tudo acabar, aguentar quando desmoronar Sou uma negra muito enjoada, já tô indo agora pra madeira Você não me contou do lado, esse teu lado é o teu tapado Você não me contou do lado, esse teu lado é de onde eu venho Eu, para mim, como equipe, fui o melhor equipe que joguei em toda minha vida Como a gente chamava o Dream Team, um equipe impressionante, fantástico Não só os 11, porque havia aí 15 ou 20 jogadores, que os que entraram Sempre faziam que o equipe jogava bem, bonito e ganava E temos também, para mim, o melhor treinador de todo o tempo, o Cruze A Barcelona, neix Romarinho, o seu segundo filho Quem sabe se é o seu successor? Me alegra muito que, primeiro, que gosta do deporte, não? E sendo o futebol, o deporte elegido por ele Para mim é um orgulho Eu vou ser dentro de minha capacidade Tudo para que ele possa realmente chegar onde queira Ele sabe que o futebol de hoje é um futebol distinto de quando eu comecei Algumas coisas que eu não fiz e que a mim não me gostavam Ele tem que se esquecer disso E tem que seguir sua carreira E tem que ter sua cabeça E tem que ser profissional Cosas que, em algum momento da minha carreira, eu não tenho sido Somos da cidade onde nasciste, porque tu nasciste, onde? Onde nasciste? Nascido na Espanha Em Barcelona, não? É Desde pequeno te vi quando nasciste Vemos as imagens de teu nascimento Tens já 13 anos, são? Aham Tenho 13 anos 13 anos De Barcelona não lembras nada, eras muito pequeno, não? Aham Só vim para cá com um ano Vim para cá com um ano É E tu chegarás algum dia também a marcar mil goles? Entendi Ah, não sei Depois eu penso nisso Primeiro vou jogar futebol, que eu sei Depois eu penso nisso Romário ha volgut compartir les emocions del gol mil amb la seva família El seu pare, Ede Bahir, i els seus sis fills L'han acompanyat des de la grada cada vegada que ho ha intentat Des del més gran fins al més petit Cap d'ells s'ha volgut perdre la gesta La més petita de la colla és Ivi, de dos anys, que va néixer amb la síndrome de Down Aquesta experiència ha canviat la vida de Romário Que ha volgut ser agraído a l'hora de dedicar el seu gol mil Eu, o gol mil, eu posso dedicar a muita gente A meus companheiros de todos esses anos A meus pais Que lucharam muito por eu estar onde estou A meus filhos A meus amigos que sempre estiveram aí Cerca O sea, há muita gente importante Que faça parte da minha história Para que me ajudem muito para chegar onde cheguei Pero no el fondo de tu corazón Va estar la dedicatoria a Ivi 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 és una niña especial Tenia dos anys Tenia síndrome de Down Foi un ángel Que Dios ha puesto aquí mis braços Y yo soy un padre más feliz Más completo E seguro que Ivi e minha vida Tenia uma coisa Um significado Muito especial Muito diferente De tudo o que aconteceu até hoje Te ha cambiado a maneira de ver a vida? Si, seguro Eu creo que não só a mim Mas todos os pais que passam por isso Eu creo que tem por obrigação De olhar as coisas diferentes De ter uma visão do mundo Distinta do que tinha Em general É uma niña Marca especial É uma niña que me atraiu Me traiu muita felicidade Me ha hecho um homem melhor Incluso como padre E como um jefe de família Também sou melhor do que hace Dois anos passados Estiu de 1994 Després de guanyar la Lliga amb el Barça Romário remata la temporada Amb la consecució de la Copa del Món En el Mundial celebrat als Estats Units El davanter va contribuir Al gran éxit De la selecció del Brasil Em singles El disgust del Mundial d'Itàlia Quedava oblidat Alguns nens Es van emmirallar En l'èxit de Romário A partir das eliminatórias Para o Mundial de 1994 Foi quando Eu já estava com uma idade De 13 para 14 anos Que já começava a conhecer melhor O futebol e tudo isso E depois do Mundial Que foi Não, não E já compreendia bem E mirando a ele Foi quando eu digo Bom, eu quero Ser como este homem Quero seguir os passos desse homem Então Mirando a ele Foi quando eu decidi ser jogador A nivell individual Romário Ha estat melhor jogador De la FIFA 11 d'or I máximo golejador De les Lligues d'Holanda Espanya I el Brasil Romário Sempre ha procurat divertir-se Dins i fora Dels terrenys de joc El Baixinho No se n'amaga Algunes de les seves aventures Extraesportives Han estat tan famoses Com els seus gols Romário Romário ha anat sempre bastant a la seva O va demostrar a l'estiu del 94 Després del Mundial Es va presentar 30 dies tard A l'inici de la temporada A Johan Cruyff Començaven a no agradar-li Les llibertats que es prenia el Brasileiro Yo estuve poco tiempo en Barcelona Infelizmente Pero estuve ahí Estuve ahí Quase cinco o seis de temporada Es un entrenador Que habla No mucho Pero simple Y tiene mucha facilidad De pasar para los jugadores Lo que quiere Esto lo sabe muy bien Y es una cosa Que es incontestable Porque como jugador Ha sido Uno de los más grandes De la historia Entonces Tu paras siempre Para escuchar Un hombre como Cruyff La segunda temporada De Romário al Camp Nou Havia començat amb mal peu La millor versió D'aquell davanter ràpid Hàbil I resolutiu Que s'havia vist l'any anterior Ja només ressorgiria En moments molt puntuals I és que el Baixinho Ja tenia el cap Que volia marxar Per tornar al seu país El gener de 1995 En la playa de Brasil Romário tenia ganes de tornar al Brasil I el Brasil desitjava el retorn del crac La mostra és que a Rio de Janeiro Els aficionats del Flamengo El reben com un heroi En cinc temporades en aquest equip Marcarà 204 gols En mig Passarà dues mitges temporades Al València Tenia un sueño El Baixinho queda fora del Mundial 98 Però té un retorn a la Canarinha ben especial En el partit del centenari del Barça Té l'oportunitat de jugar al Camp Nou Per última vegada Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que sonhei E me deram tão somente compreensão Eu queria ser Como uma criança Cheia de esperança E feliz Queria dar Tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar E sorrir E esquecer O rancor Romário Entra na área Com muita sede O goleiro vai buscar A bola no fundo da rede O goleiro vai buscar A bola no fundo da rede Just davant de la façana d'estil colonial De la tribuna principal De l'estadi de Sant Januari El president de Vasco Eurico Miranda Ha contractat una tanca publicitària Amb el compte enrere dels gols Que falten per l'anciat gol mil Al mateix temps que el crac completa A un ritme cansat Un parell de voltes al camp Sota les grades Un dels empleats renta a mà Al seu 4x4 de luxe I en un quartet Destartelat Paulo Roberto El veterinário tiller de l'equip Enllustra aplicadamente Al parell de botes Amb que Romário Ha de passar la història Al futbol Com el segon golejador milenari Després de Pelé Romário nunca precisou treinar Romário Chega na hora do jogo Participa normalmente E faz os gols Normalmente Ele não precisa treinar Para fazer os gols Romário trata diretamente Com el presidente del clube Eurico Miranda Coisas que no passam Pela comissió técnica Romário tem 41 anos Tem todo un trabalho especial En cima de su preparación Tem la permissión de no treinar Todo dia Junto de companheiros La verdad que yo Entrenar nunca he gustado Pero Sempre entrenei Porque tengo yo 41 años Si no hubiera entrenado antes Seguro que no estaría aquí La llista dels gols Al Romário Ha desfarmat Una gran controvérsia Al Brasil Moltes són les veus Que la posen en dubte Però reconeguts estudiosos Del futbol brasiler L'avalen La cursa cap al gol mil No ha estat Exempta De polèmica Hombre Quando Pelé Ha hecho Esta marca 38 38 años Atrás La gente Também dudava E sempre Una marca como esta Não só En el fútbol Como Otras marcas En otro deporte En general Sempre hay Un poco de duda En la gente E comigo No puede ser distinto A lista Do Romário Ela está aquí E aquí Nesta lista Tem todos os jogos Que ele fez gol E também os jogos Que ele não fez gol E desde o tempo De Amador Nós temos aquí Computado Nesta lista O primeiro jogo Que o Romário Entrou em campo No dia 25 de novembro De 79 Até a última partida Contra o Flamengo São gols que O pessoal O pessoal Que coloca em dúvida A lista do Romário Não considera Válido Colocar jogos No Amador Mas foram jogos Oficiais E que o Romário Faz questão de colocar Aqui Porque ele contribuiu Para títulos do Vasco Da seleção brasileira Que ele jogou E conquistou títulos Pelo Amador E foram jogos Oficiais E o PSV Reconheceu Como 163 gols No PSV E não 174 O Romário Até ficou um pouco Inconformado Porque ele tinha Na cabeça dele Que tinha feito Esses gols Mas como o PSV Não reconheceu Esses gols O Romário Então tirou Como tirou Também Dois gols Que o Barcelona Mesmo ele tendo Feito 55 gols O Barcelona Não reconheceu Agora Mas vier Com 41 anos Eu estou bastante acostumbrado A as críticas A estas coisas negativas Que são do futebol Faz parte do futebol E eu sempre levaria isto comigo Já només falten Dos gols Para os mil A primeira oportunidade Es presenta En el lugar escolhido Maracaná I davant Del gran rival Flamengo En el clássico Del futebol carioca Romário Envoltado D'una expectação enorme Salta a la gespa La torcida Bascaína Ambugit I el Baixinho És incapaç De poder Fer una passa La munió De micròfons I càmeres No el deixen Ni respirar Alliberat Finalment De la pressió Mediàtica Es conjura Amb els seus companys Que li deixen Xutar Les faltes Més perilloses Des de lluny En combinacions Amb els altres davanters O rematades acrobàtiques Romário busca Desesperadament El gol El gol no arriba fins a poc menys de 10 minuts al final Quan envia al fons de la xarxa Una centrada des de la banda És el 999 Maracanà pràcticament ple Ho celebra Encara queda temps per fer el mil Just quan resta un minut Es presenta la gran oportunitat Que avorta el porter Bruno Segurament En altres temps El Baixinho No hagués perdonat Romário marxa desconsolat Cap al vestidor La primera oportunitat Pel gol mil Ha passat de llarg Però n'hi queden més Perquè ja només falta Un gol Una conquista Como aquesta De marcar Mil gols En casi 20 años O mejor Casi 30 años Vamos a decir así De carrera Es una cosa impresionante Y yo estoy seguro Que muy nervioso Por esto Després de tres intents fallits A Maracanà Eurico Miranda President del Vasco Convence el Romário Perquè no allargui més l'espera El Baixinho Accepta jugar Contra el modest Esport Recife Al petit camp De Sant Januario L'autèntica casa De la torcida Vascaína Que torna a omplir De gom a gom Les velles graderies A la primera part Disposa d'una bona ocasió Però la seva volea La treu sota pals Un defensa El gran moment Es fa esperar Nada Tento drible Para el medio Tiago Marcel Ya pasó por él Pediendo Bua bola Vem cruzamiento Pénalty É pénalty Que favorece O Vasco É agora A chance Do milésimo gol O Brasil inteiro Acompanhando Vai sair o milésimo Vai sair o milésimo O milésimo gol O milésimo gol O milésimo gol O Romário conseguiu Gol mil Gol mil Gol mil Igual a Pelé O Romário conseguiu Onde ele nasceu Deus decidiu Esse é o caldo liador Do Brasil Gol mil Grans cutes Daqui Da Europa É tetracampião E nos deu mais Uma cosa Alliberat de l'angoixa Per fi Romário Pot celebrar La proesa Amb la seva família La mare Doña Elita I els seus sis fills Són els primers A saltar la gespa De Sant Januario On un núvol De periodistes Envolten l'heroi Per anésima vegada Ter a oportunidade De fazer uma marca Desta histórica Não só pra mim Não só pros meus filhos Pra minha esposa Pra meus pais Meus amigos Mas acho que o Brasil E o mundo geral Vai ser uma coisa importante Tchau A vida de Romário A vida de Romário Va cambiar Quan va néixer La petita Ivi La seva filla Amb síndrome de Down A ella I a tothom Com ella El Baixinho Reserva un racó Molt especial Del seu cor I del gol mil A todos los padres Que pasan Por lo que estoy pasando Yo creo que Primero es un orgullo Para mí Yo creo que para Todos vosotros também Tener hijos como estos Son niños que son especiales En todos os sentidos Necesitan de Un carinho especial De um amor especial A mí E a minha mulher E a meus outros filhos Esta niña Solamente ha traído Coisas boas Coisas positivas Não é nada De uma coisa De outro mundo Muito diferente É uma coisa Que tu tens que estar Aí cerca Todo o tempo Todo o momento E dedicar 100% De tua atenção Que seguro Que te vai ser Uma pessoa mais feliz Uma pessoa Mais humana A todos Un saludo Um abraço Um abraço A um amigo Depois como um companheiro Então É um orgulho Poder dizer A meu filho Eu tenho jogado Com o Mario Então Desear tudo de bom Que tenha muito Éxito Em tudo Em tudo Porque merece Por a grande Persona que eres Um abraço Um abraço Um abraço